quer ver só o streamer ali é easy demais, deixa eu ver ué Last Games, cadê os VOD, papai? mê, é nada lá, tá falando a sacanagem do guerreiro aí, é pegado nossa, NA streamer né mano, o que é bom contra aquilo ali mano? é só isso aqui ó mano, acho que eu vou de Pantheon não vai, eu vou de eco não, 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 é Pantheon mesmo, será? mano, vou de Pantheon galera, vou de Pantheon ó, é sacada de sem flash e free gun, quem nem queria falar não viu mano, eu tinha que fazer a outra pote galera, mas eu vou pegar isso aqui pra dar win cedo, tá ligado? eu vou tentar matar esse cara nível 1, eu vou literalmente full pra cima da Kali, ó tá fumando né Dedeck que, mas nível 1? vamos lá então, calma, ó, pegou foda-se tá bom, tá bom, tá bom olha o mano D galera mano, a Lulu tá descendo o cacete no cara, velho a Lulu, Lulu, fechou Marquinhos vai, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá andou, andou, andou aaaaaa vamos pra casa mano eita eu já usei, foi tudo o Lecinho mata todo mundo, não mata não? massa, que crime mano meu Deus vocês matam, vocês matam, vocês matam agora mata ele deixa pro cara meu Deus, eu vou ter que morrer pra matar acabamos mano, e esse tanto de gente dividindo XP comigo, mano, que porra que isso? que que é isso aqui, velho ó, agora mato matei ah, se eu morrer não vale a pena, mano acho que eu não morro, ele tá sem, ele tá sem negócio ah, safe, vai mano, que que tá acontecendo, galera? vai ali meu Deus, tropa sai, sai, tá te metindo muita chance TFTP corre, corre, corre mano, tá acontecendo, família pogue nisso pogue nisso, pogue nisso eu preciso, porque ela gastou o Q pra fazer a Diogo aqui vou dar uma mamadinha, mas tá bom e aí galera, eu tento dar win nesse cara ou não, hein, mano deixa eu destacar meu bagulho aqui se ele gastar o Q e errar, eu vou pra cima dele é uma foda que ele acertou ele tem que errar, mano se ele errar, dá pra dar, tá ligado ah, que que é isso aqui, mano ah começou no meu red começou, não, face blue, face blue só o Karts vai vir e mid de novo, mano certeza, mas acho que dá pra fazer um V2 posso sair da cover mano, é dive, é dive, se você quiser vir deixei muito low, muito low, muito low a Lene ela vai ter que sair só se o Karts em mid ai, se pega ela morria, mano ó o Karts ali eu tô indo ali eu tô indo ali cortei o mid agora que, Marquinhos ah, mano que que é isso meu cérebro desligou, mano caralho vou puxar esse aqui da Ivalcara, mano ele tá sem smoke a não ser que ela tenha smoke se ela tiver smoke ela me rola quem que falou lá, galera o flechizinho por Prime, mano quem que falou lá, galera que eu vim deslizando o grandão ah, mano ai é injusto, mano acho que eu faço a boa pra nós aqui se matar ele tá bom acho que eu saio vivo ainda ah, nossa, ele tá nível 7, velho morreu de novo isso aí é o magro do magro, mano ó, fala dele vai, beijo, tá fala dele lançou a brava aí graças a Deus fez uma ele sou louco, cara lol, velho tava 3 níveis atrás na hora que eu vi eu vou divar a bot aqui de novo, se pá a Kali me, ó a Kali me, ó ela vai descer posso descer chega depois dela ó ela aí vem, vem, vem a Kali vai vir em mim a Kali vai vir em mim dei o máximo de dano não tenho mais não tenho mais não, que isso ai, podia ter virado um dano nela antes de morrer se você matar tá o orf tá bom, tá bom só sai é, executado com sucesso com sucesso, mano você sai é melhor você outar, hein eu saio, eu saio só sai, só sai só sai eu tento matar ela se ela vier ai eu fui tentar resetar o W matei joguei certinho, mano nice só olhar DM não falar o que era ah, mas os caras sabe, pô ah, os caras tá ali acho que eu consigo ganhar um tempo aqui nossa esse beat é esse que ele ganha, mano nossa, que que é isso aqui, mano quem que vai parar esse cara esse gato aí não tá tendo como não, velho tentando sair do jeito que dá aqui, mano ah, o cara é bom bem, mano caralho esse cara é bom bom, mano aliás, agora eu vou ah, o gatinho eu vou ah gatinho toma toma olha, ele não tome slow não ah, nem fudendo mano, que tem um um caramujo pra ele entrar ah, tá tá sem, mano tá sem, mano toma toma, tá é, esse gatinho aí nós usamos tudo pra matar ele cadê? falta um pedacinho pra pegar meu item oh, tem jogo isso aqui porque nós tem cog e lulu, tá ai, o demônio oh, Marquinhos vai, espanca ele espanca ele meu Deus vai, Marquinhos ah, eu errei cara, matava fala que não pior que matava se fala, mano vai dar B não, Zé oh, ajuda aqui ficaram brabo, Dedek ficaram brabo ficaram brabo é tudo um bait é tudo um bait é tudo, é tudo é, tá sem mana é, tá sem mana é tudo um bait zero mana, zero mana é por causa da Ayumi, mano mas não dá pra pegar mas vamos insistir vamos insistir vamos insistir uta ele, uta ele uta o T aqui, o T aqui o T aqui em cima aaaaa oh, oh tô chegando, tô chegando cara, tô chegando, tô chegando bora, 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 bora bora, bora, bora nele mesmo, nele mesmo ô, quem der aí, mano vai em quem der uai, você fala um vai em outro eu mato esse aqui de longe uai, mas não tinha o que fazer boa ele tá sem útil, o Kartos você tá bem, pai? engrandecer tô, tô, tô tô safe ai, ai, ai aaaaa 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 safe sim caramba, mano vou dar base, velho que eu tinha saído aqui logo nossa, tem uma acalha ainda na partida catarra, catarra fofura chegando é isso, mano não sei que eu faço o próximo item, galera pelo amor de Deus, S.O.S corta a cura corta a cura, corta a cura corta a cura ó, eu hype, hein o que é isso? eles querem fazer barulho uai, é dragon, né a gente vai fazer dragon, né fazer dragon acho que não dá doideira não, mano dá pra fazer isso aqui eu viro neles aqui, ó ai, ai, ai não, mas só faz, iado por que que você veio? até ali mano, dê faz esse bagulho vai, só termina vamos virar nele sai, sai, sai sai o cê, sai o cê sai o cê sai o cê que eu não saio mais não não sai daqui mais não tá aí ai, tem flash volta pra cá e dá tempi da B meu Deus não, 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 não aí o me te para aí o me te para vai dar, vai dar confia, confia eu tô com medo da acarie aqui, velho boa tarde tá na testemunha agora correu nunca olha eu jogando, galera baita o azispel do guerreiro deixa eu botar uma ward de ladinho aqui que ela é importante não, calmou o Lee Lee o que esse Lee tá fazendo o Lee o que esse cara tá arrumando ó dei meu dano aí, tô indo embora fio fodeu só sai, só sai só, é, só deixa só deixa ixi, fodeu vou morrer ó, a gente mata a gente mata aaa não, não, não é tudo nosso salve aluno derrubo pega pega que isso aí pai você quer que eu te seduz que isso aí esse carabuji op dá salve aí veneci dá uma pegada mais diferente aí pai pelo amor de Deus faz isso com nós não mano só sai aqui pera aí só sai só a farma tope aí eu até que dá b pera isso aí caralho agora é que o cara pediu pra dar um salve do Toretti aqui agora eu tô com isso mano caralho para caramba será que eu tenho mano vazou o Marquinhos Toretti não, não tem nada para, 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 para seriedade ele me ultou corre do Darius corre do Darius tá resetado não, nós mata nós mata não mata não é uma fofura ele tem ult ele tem ult gente tô em, tô em, tô em primeiro tô em primeiro que depois dá ah, perdeu perdeu a ult perdeu, perdeu nossa, esse Lessie não morre não mano o Lula ai Marquinhos tá em casa tá em casa tá em casa tá tudo nosso galera tudo nosso aqui RTT apertei R mano fiquei maluco fiquei maluco pega, pega meus meninos toma não sei quem que eu vou é, mas pra ser justo se pá e se eu for nesse Karts ali eu acho que eu vou nele também só que eu não consigo me mexer engrandecer ai essa vai dar muito dano o Kog tá dando gg o Kog tá trahard Kog 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 Obrigado.